Está na hora do Brasil dizer chega. Chega do nosso país dividido. Chega de populismo irresponsável. Chega de adiar o começo de um novo Brasil. Chega de escolher o menos pior. Eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente. E quero forcer comigo nessa mudança. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30 vai, Felipe presidente.